Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui Morena Flowers, a Mônica que faz direito, comemorando mais de 3 mil inscritos, nossa chegou em 3.100 hoje, uhul! Mas tudo bem, o negócio do vídeo não é esse aí não, o lance que agora é bem rapidinho é o seguinte, bora fazer uma live na quarta-feira, porque amanhã, quarta-feira, não de onde que eu tô guardando o vídeo, quarta-feira, e na semana da prova, agora do dia 28, né, na quarta-feira a gente vai fazer uma live sobre, nossa gente, é um assunto que tem pouco conteúdo, que é normas da corrigidoria, e o pessoal que faz esse conteúdo, geralmente é professor de cursinho, mas eles não são do TJ, eles não passaram lá, e eu já trabalhei lá bastante tempo, passei nesse concurso duas vezes, né, só recorde se o brasileiro passei em concurso público 34 vezes passei em concurso público, sem contar vestibular, né, vestibulinha, essas histórias aí, eu já nem conto, mas só de concurso mesmo, concurso mesmo de trabalhar, pá, não sei o que, foram 34, várias nomeações, várias primeiras colocações, é o seguinte, bora fazer então, amanhã, mas tipo assim, deixa um like no vídeo pra eu saber que vocês gostaram, que aí se tiver o like nesse vídeo aqui, eu sei que vocês querem, e aí eu faço então, amanhã, 8 horas, que dia que vai ser amanhã, gente, calma aí, deixa eu colocar aqui, hoje é dia 23, 24 de maio, às 20 horas, vamos fazer uma live de normas da corrigidoria, vamos explicar pra vocês certinho, o que que cai em normas da corrigidoria, normas da corrigidoria é um assunto que pouca gente conhece, pessoal que pode ser professor, pode ser uns caras muito pá, 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 do pum, 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 só que é o seguinte, se o cara não tava lá dentro, o cara não conhece normas, não tem como, só pela lei você não conhece normas, e o como que a VUNESP cobra essas normas, gente do céu, é pouca questão, então tem que saber o que que a VUNESP pega e tenta colocar naquelas pouquinhas questões, é um assunto que é muito específico só do TJSP, então não vai ter professor de outro lugar do Brasil, que não seja de São Paulo, que não viveu a TJ, o TJ, né, de São Paulo, que não vive a VUNESP aqui em São Paulo, que saiba falar disso, então, vamos fazer amanhã? Vamos conversar sobre como é que funcionam as corrigidoria, o que que realmente pega na história de correções, quem é, ah, o rujo de corrigidor, o corrigidor geral, os livros de correção, pá, vamos fazer a parte de papelaria, que, sabia que tem uma parte de papelaria? Sim, tem uma parte de papelaria, que fala, eu apelidei de papelaria, gente, porque é a que fala, como é que tem que ter os livros, os classificadores, com que caneta que você vai usar, quantas fotos vai ter, piriri porolói, como é que são cobradas essas questões? Ah, além disso, poxa, o processo eletrônico, como é que tramita o processo eletrônico dentro do TJCP? Bom, uma pessoa que já estava lá dentro, né, já conhece um pouquinho, né, então é diferente. E vem cá, como funcionam as vistas para o processo? Esses quatro itens que eu falei para vocês, gente, são fundamentais, e é bacana você conseguir saber separar isso dentro de toda aquela, porque a norma é gigante. O texto da norma é gigante, mas, tipo assim, como que você separou isso lá dentro? Você conseguiu organizar o seu estudo? E é sobre isso que nós vamos falar, sobre como você vai organizar todas essas informações, que você já leu, porque, olha, nós estamos aqui, ó, a prova está que nem a água no... Eu moro na praia grande, eu moro aqui na frente do mar, né, então, tipo assim, é que nem quando a gente está na praia, a água está batendo na bunda. Gente, é verdade, a água está batendo na bunda. A prova está aí, ó, ó, a prova está chegando. E aí, tudo que você estudou, você conseguiu organizar isso em caixinhas, dentro da sua caixola aí, no seu cérebro, para você poder... Como é que eu falo? Não é você poder recuperar isso facilmente na hora da prova? Quando você vê uma questão, você sabe assim, sobre o que se trata? Ah, então calma aí, está na caixinha da papelaria, está falando só sobre como nós temos que escrever, onde a gente vai escrever, que papel que é, é um livro, é um classificador, é caderneta tal, não sei quantas foram, tal, é papelaria. Ah, tal, vamos lá, agora está falando sobre... Ah, vai ter uma correção extraordinária, ou uma correção que é ordinária. Opa, então você tem correções. Mas para saber de correções, você tem que saber também o que é, quem é o corredor permanente, quem é o corredor geral, o que é uma comarca. Onde é que vai rolar essas correções? Quem é que faz isso? Com que periodicidade? Vai ser na hora que quiser? Todo ano? Tudo isso a gente pode falar amanhã na live, mas tipo assim, só se vocês quiserem. Eu não vou fazer nada para vocês não quiserem, porque o canal não é meu, o canal é nosso, né gente? Em nome da lei. Então é o seguinte, dá um joinha e fala aqui se você quer ou não, e qual a sua dúvida dentro de normas de corredoria. O que ficou obscuro para você em normas de corredoria, porque amanhã vai ser o dia que nós vamos fazer aquele, olha, se fosse no Harry Potter a gente ia fazer o Vingar de um Leviossa, nós vamos pegar e vamos levantar todas as dúvidas. Nós vamos fazer o Espectrum Patrono. Aliás, vou ensinar vocês o Espectrum Patrono na hora da prova, né? Porque o Espectrum Patrono, o Harry Potter não falava na hora que ele estava nos apuros? Aí a gente tem que pegar e falar, vamos chamar o Espectrum Patrono para salvar a gente? E na hora da prova, eu vou dar a dica do Espectrum Patrono, que você fala assim, tu vai lembrar agora do Espectrum Patrono e vai, pum, aparecer tudo na sua frente, vai te salvar na hora da prova. Mas a sua voz é isso se você quiser, então dá um like aqui e fala. Olha, Mona, eu estou com dúvida em normas da corredoria em tal coisa, olha, eu não entendi correções permanente, geral, é, 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 tem data marcada? Pode ser qualquer hora? E aquele negócio de aqueles outros estabelecimentos e tal? Fala tudo, fala tudo. Ai, mas o estagiário pode levar o processo? Não pode. Escreve aqui, ó, escreve aí embaixo qual a sua dúvida, o que você quer saber de normas da corredoria, que amanhã, dia... Ai, cara, me esqueci de novo. Olha, meu Deus do céu, em nome da lei, é, dia 24? Dia 24 de maio, às 8 horas, a gente faz esse vídeo aí. Sabem que eu amo vocês, olha, estou torcendo muito para a aprovação, estou tentando fazer o maior número de vídeos possível, e vamos organizar esses vídeos de um jeito bacana? Então, se vocês me falam a dúvida, eu faço o vídeo, tá? Então tem uns vídeos que estão programados de matemática e de CPC, que provavelmente vão cair no ar já amanhã, mas me digam aqui de normas da corredoria o que você precisa, que eu falo para você. Gente, fica com Deus. Beijão, tchau, tchau. Onde é que desliga esse negócio aqui? Eu não estou sendo de desliga. Tchau, 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 tchau.